Ai meu Deus, meu time precisa de um healer, mas eu não sou bom em curar. O que eu faço? Calma, vem cá que eu te ajudo. Logo após a vinheta. Olá, seja bem-vindo ao canal da Toca da Cotoca. Mas vem cá, por que você está falando com essa voz? Porque eu sou mulher. Ah, tá explicado então. Meu nome é Selma e hoje vamos falar sobre o voodoo. Não, não é o voodoo de magia, viu? Estou falando do addon do World of Warcraft. Não confunda. O voodoo é um addon incrível, que facilita a cura e o gerenciamento de grupos e raids. Ele oferece interfaces personalizáveis para monitorar barras de vida, aplicar curas rapidamente e configurar atalhos para habilidades, otimizando sua experiência como suporte. Mas e o healbot? Ele não faz isso também? Sim, por isso o voodoo é seu concorrente direto. Preparado? Sim. Então vamos começar. Primeiro você precisa baixar o addon e instalá-lo no seu World of Warcraft. Como que eu faço isso? É simples. Vou te explicar agora. Você encontra o addon no site Felbit. O link estará disponível na descrição. Pesquise por voodoo e baixe a versão compatível com o seu World of Warcraft. Para outras versões basta baixar no site da Curse Forge. O guia é o mesmo para todos. Mostrando dessa forma fica fácil demais. Para instalar, copie o arquivo para a pasta addons em interface e extraia o conteúdo. Em seguida, abra o jogo e ative o voodoo na seção de addons na tela inicial. O ícone do voodoo aparecerá no minimapa com a aparência de uma dry name. Clicando, as opções de configuração serão exibidas. Você pode arrastar a tela com o botão do mouse. Há muitas opções, mas alterarei apenas as essenciais para o jogo ou para a aparência. E por onde começaremos a configurar? Vamos começar pela aba Movie. O painel exibido será o padrão, mas você pode personalizá-lo movendo, ajustando tamanhos, cores, linhas, etc. Para facilitar, vamos espalhar os grupos, tornando-os mais visíveis. Vou remover o grupo, Private Tanks, clicando no X, pois não será necessário. É interessante manter os grupos, Main Tanks e Pets, pois isso aumentará sua eficiência na cura e facilitará a localização dos tanques. No grupo, Main Tanks, vou adicionar mais um membro, que será o Off Tank. Basta clicar no sinal de mais, na cor verde, definir a opção Type como Especial e em Value, selecionar Main Assists. Há 8 grupos padrão para quem joga PVP, mas, se você é fanático por PVE como eu, vamos reduzir esse número para 5. Eu também amo um PVE. No painel Movie, deixarei selecionado apenas Current, que é o meu grupo atual. Porém, também é possível deixar visíveis grupos de 5, 10, 20 e 5 ou 40 jogadores para testar. Para ter uma noção de como o seu grupo ficará, basta clicar em Teste. Como estou sem grupo no momento, vou deixar um grupo de 10 pessoas para continuar configurando, depois retornarei para Current. Eu estou simplesmente adorando a sua explicação, sério. Agora vamos para a aba Geral. Na aba General, na primeira opção, General, os painéis Operation Mode, Filter e Lock Panels podem ficar do jeito que estão. E no Hide Panels, selecione apenas a opção Solo, para que, quando você não estiver em grupo, a interface não ocupe espaço na sua tela desnecessariamente. Na opção Scanners, deixe os painéis Talent Tree e Global Scanner do jeito que estão. Iremos mudar apenas o Range. Marque as caixas Direction, Distance e o botão By Spell. E digite a skill, Holly Light. Na opção Thread, que é o agro, deixe marcado apenas o texto. Na opção Indicators, é para mudar a aparência de bordas e barras dos grupos. Essa opção é uma questão de gosto pessoal. Na caixa Health Bar, selecione a opção Health Genetic Class Call. As demais opções da aba General podem ficar do jeito que estão. É uma questão de gosto pessoal, mas estou achando que vou adotar o seu estilo mesmo, porque achei muito bonito. Próximo passo, Aba Spell. Usarei como referência um Holly Paladin. Primeira opção, None. Clique apenas com o mouse, sem usar o teclado. Botão esquerdo, Target, para selecionar o alvo no grupo. Holly Paladin. Excelente escolha. Botão direito. Holly Light. Minha skill mais usada. É minha classe favorita para jogar de Healer. É a minha também. Botão do meio. Beacon of Light. Usado apenas nos tanques. Vou pedir para você me ensinar a curar. Segunda opção. Shift. Clique com o mouse segurando a tecla Shift. Botão esquerdo. Holly Shock. Para gritar, curar mais e castar mais rápido. Botão direito. Flash of Light. Uma cura menor e rápida. Se aplicado em quem tem Sacred Shield, dá bônus de armadura. Botão do meio. Sacred Shield. Também pode ser colocado no macro com Beacon of Light. Terceira opção. Control. Clique com o mouse segurando a tecla Control. Botão esquerdo. Cleance. E botão direito. Purify. Ambas para remover venenos ou pragas. Botão do meio. Lay on Hands. Para restaurar completamente a vida de um aliado. Observação. Minha configuração é para um mouse simples, mas você pode personalizar caso tenha mais botões. Vou usar a sua. Certeza. Dica. Use um padrão para as skills. Por exemplo, configure os dispels sempre no mesmo botão e a cura máxima sempre no mesmo lado. Isso ajuda a evitar confusões ao trocar de classe para dar suporte ao time. Tentarei me lembrar. As demais opções da aba Spell são irrelevantes. Então, algumas configurações já vêm de fábrica. Entendi. Na aba Puffs, só uma coisa é interessante. Está vendo essa janelinha chata aqui na tela? Podemos desativá-la indo na opção General e desativando a opção Enable. Assim ela vai sumir. Não precisa alterar mais nada nessa aba. Na aba Debuffs, ela é muito importante, pois é por meio dela que você controla como dará os dispels. Standart. Ative todas as opções do Ignore Irrelevant. Nas opções Icons e Debuff Sound, deixe do jeito que está. Custom. Debuff Defaults. Marque a opção Bar Color e deixe Sound no Off. Clique em Apply All. Store Delete. Aqui você seleciona um debuff para aparecer, permitindo agir ou ignorá-lo. Exemplos. Eu não quero despelar Vampiric Touch, pois irá me prejudicar. Então vou colocar aqui para aparecer com cor e som e vou ignorar. Farei o mesmo com Unstable Affliction. É só clicar em Salvar. Posições. Configure a posição dos ícones de Buffs e Debuffs. Altere a escala e o tamanho. Essas configurações são uma questão de gosto pessoal. Agora iremos para a aba Painéis. General. Essa parte é questão de gosto pessoal. Em Panel, gosto de deixar tanto a borda quanto o fundo transparentes. Então coloco a opacidade em zero. Na parte de baixo, escolho a opção None. Sem linhas. O restante eu deixo como está. É aqui que você personaliza o Adam para deixá-lo com um visual mais incrível. Sim, é aqui mesmo. Seasing. Aqui você configura o tamanho, a largura e a altura dos grupos. As réguas externas ajustam a altura e largura conforme seu critério. Gosto de manter todos os grupos iguais. Então coloco os mesmos valores para todos os grupos. Bars. Essa opção é bastante pessoal. Prefiro uma textura minimalista. Deixo a barra de mana bem evidente e ativo, ajustando pela régua de Custom Settings. Em MISC, ativo a opção DMG, Flash, para que ela pisque quando um aliado receber dano. A opção DMG em MISC é super útil. Com ela, consigo identificar rapidamente qual aliado está recebendo dano e antecipar a cura para evitar que ele morra. Headers. São os textos acima dos grupos. Grupo 1, grupo 2, tanques, pets, etc. Dá para configurar o formato, tamanho, estilo, fundo, cor e outras opções do texto. Perceba que você gosta bastante de ajustar essa opção. Eu gosto tanto dessa parte que acabo perdendo horas mexendo nela. As opções Target e Tooltips não precisam de alterações. Podem ficar como vieram instaladas. Text apenas diminui o tamanho da fonte e muda a letra para Action Man. Está ficando com um visual realmente lindo. Rote Icons. Ativo o botão Icons para que os ícones apareçam nos cantos do alvo. Também ajusto o texto e o tamanho dos ícones para que mostrem uma contagem regressiva. Na opção States da aba Colors, temos os Debuffs, onde podemos mudar as cores para facilitar o dispel. Como estou jogando de Holy Paladin, não consigo dispelar tudo. Então, desmarcarei algumas opções. Você pode ajustar conforme a sua classe. Posso dispelar apenas Poison, Disease e Magic. Então, desativo Curse e Custom. Altero para cores bem fortes e visíveis, com letras vermelhas, para destacar os Debuffs e indicar que precisam ser despelados rapidamente. Adorei essa etapa. E a maneira como você configurou foi essencial. O restante das opções pode ficar do jeito que está. Agora, vamos para a aba Tools. Em Tools, encontramos a opção Profils, onde podemos salvar nossas configurações e copiá-las para outros personagens. Para isso, basta criar o nome do seu perfil, salvar e aplicar. Posso copiar meu Profile e passar para outra pessoa? Nas versões mais recentes, há as opções de importar e exportar. No entanto, a versão que estou usando não possui essas funcionalidades. Mas não se preocupe! Existe outra maneira de copiar o Profile, e eu vou te mostrar como. Isso me deixa mais aliviado, porque agora sei que há uma solução. Para compartilhar seu perfil, siga os passos abaixo. Abra a pasta onde o World of Warcraft está instalado. Vá até a pasta WTF. Abra a pasta Account. Encontre a pasta da conta do seu personagem com o add-on. Acesse a pasta do reino onde o personagem está. Abra a pasta do seu personagem. Entre na pasta Saved Variables. Agora, copie os arquivos Voodoo e Voodoo Lua. Depois disso, compacte os arquivos em uma pasta e compartilhe com seus amigos. Fácil, né? Nossa! É bem mais fácil do que eu pensava. Esse é um guia básico do add-on Voodoo. Mas você pode personalizar conforme o seu gosto. Adicionando macros e mais botões. Se tiver dúvidas, é só perguntar nos comentários. Tens uma pergunta. Que add-on é esse que muda toda a sua interface do World of Warcraft? Eu acho ela linda e quero usar também. Você já fez um guia sobre isso? Esse add-on se chama Elvui e ainda não fiz um guia sobre ele, mas está na minha lista de tutoriais. Gostaria de participar desse guia? Para mim seria um prazer. Obrigada por assistir até aqui. Aproveito para pedir que se inscreva no canal. Deixe seu like e comente. Quero também agradecer a participação do Pitoco. O prazer foi todo meu. Eu sou a Selma e este é o canal da Toca da Cotoca. Beijinhos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho